Olá, careca esquisito. Sai daqui, Janine. Careca esquisito, quando eu crescer eu quero ser uma cozinheira. E eu com isso? Eu inclusive já tenho o meu prato especial criação minha, você quer experimentar careca esquisito? Eu diria que não, mas como eu não resisto a uma boca livre, então pode ir passando a comida. Isso tá muito bom, Janine, até que você não cozinha tão mal assim. Que bom que você gostou, careca esquisito. Uma pena que o cachorro da vizinha detestou. E olha que eu usei a comida de cachorro mais cara do mercado. Espera aí, como é que é? Comida de cachorro? Sim, careca esquisito. Ainda bem que você não é fresco que nem o cachorro da vizinha, até mais careca esquisito. Ah, puta que pariu. Ecero, tecido, tecido Ecero, tecido Ecero Ecero Ecero